Música O Vida Vivida apresenta hoje um dos maiores dançarinos e coreógrafos do Brasil. Ele dá aulas há mais de 20 anos e já formou cerca de 17 mil dançarinos. É ele, o professor coreógrafo e dançarino Jaime Arocha. Tudo bom, Jaime? Tudo bem, Mariana? Tudo bom. Hoje você vai conversar com os alunos dos cursos de comunicação social e dança do Centro Universal da cidade. Agora a gente vai contar um pouquinho da sua história. Jaime Arocha nasceu em Pernambuco no ano de 1961. Desde pequeno, sempre mostrou um grande talento para a dança, mas só na década de 80, quando chegou ao Rio de Janeiro, pôde aprimorar seu grande dom. Com a professora Maria Antonieta, Jaime deu seus primeiros passos na dança de salão. Em 86, montou sua própria escola, o Centro de Dança Jaime Arocha. São no mínimo 12 horas diárias dedicadas à vida de professor, sempre acompanhado pela esposa e parceira, Bianca Gonzalez. A companhia de dança Jaime Arocha faz shows por todo o mundo. No cinema, também teve sua participação nas coreografias dos filmes, A Hora Mágica e Policarpo Quaresma. Na televisão, fez aberturas de novelas como Cananga do Japão e Rainha da Sucaba. Em 95, realizou o primeiro encontro internacional de dança de salão. O evento reuniu mais de 700 profissionais, entre brasileiros, europeus e latino-americanos. Jaime recriou o estilo da dança de salão brasileira, ao misturar passos tradicionais da gafieira com a arte clássica de Fred Astaire e Gene Kelly. Sua academia, que virou grife, vem se expandindo e já existem filiais espalhadas pelo Rio, São Paulo e Recife. Pois é, Jaime, como é que é o resultado da mistura do clássico de Fred Astaire e Gene Kelly com a gafieira? Eu acho que a dança de salão, para poder ser respeitada e para poder ganhar ares de mundos, globalizado, ela tem que se misturar com outras artes e se interar de onde veio e para onde vai. Eu acho que isso é só um simbolismo que eu faço do que eu acho que tem que acontecer com o país. Por que o popular tem que ser aculturado? Por que o popular não pode ser misturado com outras referências clássicas e aceitas no mundo elitizado como algo mais importante? Não é o que eu considero mais importante, mas é o que eles mesmos consideram. Então, uma forma do povo votar bem é ter cultura. E cultura não é só isso que eles fazem ou imaginam fazer. cultura, na verdade, é você misturar o popular com essa coisa mais clássica que vem dos homens que tiveram a oportunidade de desenvolver não só o seu talento natural, como também o seu talento intelectual. Maravilha! A Ana agora vai fazer uma perguntinha, né, Ana? Jaime, como a dança brasileira é vista no exterior? Depende de que dança você está falando. Se for da dança contemporânea, é respeitadíssima. Porque a dança contemporânea brasileira mistura elementos étnicos, que são só nossos. E, queira ou não, é uma das melhores danças do mundo. Agora, a dança clássica já fica a dever um pouco, porque não é vista lá fora como uma grande referência. Ao contrário, a gente fica sempre pegando as referências de Cuba, da Inglaterra, da França. Enfim, a nossa cultura... O balé clássico não é uma coisa nossa, é uma coisa que vem de fora, que o mundo inteiro faz e que a gente resolve fazer também. A gente até faz muito bem, mas lá fora eu acho que não tem a importância que tem até aqui dentro. Mas a dança contemporânea não, hoje ela é muito bem aceita. A dança popular não existe. Eles não sabem que existe. Eles não sabem que existe isso. Eles pensam que as nossas danças são tribais ainda, né? Eles não sabem que existe samba de gafieira e tal. O que aconteceu foi que a lambada levou a dança popular para o mundo inteiro e levou a ideia de que brasileiro é sensual, de que brasileiro é sexual, de que brasileiro tem uma dança maravilhosa, linda e tal. Mas o próprio brasileiro disse, não, não é nada disso, vamos matar esse negócio? Porque isso é brega, porque isso é cafona e tal. Então, os caras lá fora ficam sem entender. E quando a gente mesmo não gosta do que a gente tem, como é que a gente vai conseguir vender isso? Hoje em dia, de repente, se dança mais lambada em Buenos Aires do que provavelmente no Rio de Janeiro. Então, eles dão mais valor ao que a gente tem do que a gente mesmo. Então, hoje em Buenos Aires, tem um montão de turistas do mundo inteiro lá para aprender tango. Tango, se você chegar em uma tribo africana e dizer tango, tango, todo mundo sabe o que é que vem a ser. Todo mundo vai querer ver. Mas se você chegar e dizer samba de gafieira, ninguém sabe o que é que é. Machixe, ninguém sabe o que é que é. Talvez conheça frevo, conheça outras linguagens mais folclóricas e mais populares, mas não tão de salão como é o meu caso, entendeu? Então, hoje em Pernambuco, o governo pernambucano tem o maior interesse em levar o balé popular de Recife para fora do Recife, para o mundo inteiro e tal. E hoje ele é considerado uma cultura muito importante lá fora. Mas, infelizmente, eu acho que não... Aqui no Brasil não se atentou ainda que para a gente ser conhecido lá fora, não tem que eles virem aqui. A gente é que tem que ir lá. Jaime, a gente vai dar uma paradinha agora para o intervalo e daqui a pouquinho você volta respondendo outras perguntas. O Vida Vivida volta já já. O Vida Vivida está de volta com um dos maiores coreógrafos do Brasil, Jaime Arocha. Jaime, eu queria saber de você o seguinte, as pessoas andaram comentando um tempo atrás e depois ninguém mais falou disso. Eu queria saber se a dança de salão vai realmente entrar nas Olimpíadas? Não, acho que não. Não? Acho que não. Se chegou muito perto, mas há um lobby muito forte contra. Porque tem uma coisa de grana aí na parada. Me passa aqui, algum esporte para entrar na Olimpíada tem que movimentar uma soma X de milhões de dólares. E faltam alguns milhões de dólares para poder a coisa funcionar. É tudo em cima do dinheiro. Se o esporte movimenta 500 milhões de dólares no mundo, ele entra na Olimpíada. Se ele movimenta só 200, há um bloco que... Quer dizer, se tem um bloco artístico e tem um bloco lúdico que quer, tem outro bloco que é realista. Fala, isso aqui não dá dinheiro para a gente? Fala, eu vou botar esse esporte aqui, irmão. Bota outro esporte que seja mais... Entendeu? Então, isso lá na Europa. Aqui no Brasil a gente não tem nada a ver com isso. A gente fica só esperando eles decidirem. E outra coisa, a dança de salão de competição é muito rígida, muito cheia de regras. Ela se parece mais com a ginástica olímpica do que com o movimento artístico mesmo, propriamente dito. Então, tem uma dificuldade... Tem uma dificuldade de regras, tem uma dificuldade de... Tem uma série de dificuldades. Eu acho que termina entrando, mas não para Sidney. Eu acho que vai demorar muito mais tempo e tem que esperar um pouco trocar essa geração. Essa geração que hoje comanda a dança de competição. E o Brasil tem chance forte? Uma vez que o Brasil entrar... Eu disse que o balé clássico não é muito importante lá fora, mas muitos prêmios de balé clássico hoje é ganho por brasileiras. Então, na hora da competição e na hora da preparação, até recebendo informações que não são aprendidas aqui, o brasileiro tem um potencial muito grande de competir, de ganhar. Tanto que você pode ver que nos esportes quase sempre, quando eles se dedicam muito, quando eles estão lá fora aprendendo e tal, a gente sempre é vencedor. Então, eu acho que a gente tem essa coisa de competir. Fora que a gente dança tão bem, cara, tão bem e eles dançam tão mal. É porque eles dançam duros, sabe qual é? Eles dançam sem olhar para a mulher, eles dançam sem tesão. O brasileiro tem aquela ginga, né? O brasileiro tem uma ginga e tal, tem um jeito... Eles mesmos vêm para cá e ficam malucos. Eu trouxe um campeão mundial para cá e ele falou assim, daria um campeonato da minha vida para dançar forró. Porque ele não conseguiu dançar forró, ele é durão mesmo. Então, aqui a gente tem esse jeito gostoso de dançar. Eles dançam bem, mas tudo robotizado. Aperta o botãozinho e pum, pá, e tal, e tal. Então, se a gente consegue misturar um pouco essa disciplina que eles têm com esse nosso jeito expansivo, nosso jeito extrovertido, certamente uma equipe brasileira seria como aquela equipe da Jamaica no... naquele filme, Abaixo de Zero, você viu? Uhum, visto. Que os caras resolvem o Jamaica entrar em uma competição de inverno. Então, seria mais ou menos isso. A equipe brasileira seria uma festa com pagode, com forró, com dança. A gente ia enlouquecer os gringos. Vamos torcer e dobrar para que isso aconteça. Vivian? Tem como o profissional da dança viver somente da dança? Claro. Eu acho que tem como o profissional de qualquer coisa viver somente da sua profissão. Porque para você viver da sua profissão, você tem que ser feliz com ela. E eu acho que você, sendo feliz com ela, você arruma condições de sobrevivência. Uma coisa é a sobrevivência. O cara consegue viver com o salário mínimo num país como esse? Fazendo o que não gosta? Por que não pode viver com o salário mínimo fazendo o que gosta? É uma questão de ponto de vista. Jaime... Você acha que qualquer um pode aprender a dança de salão ou tem que ter um dom? É. Qualquer pessoa. Eu acho que o dom está no berço. O dom está no berço e, às vezes, o bebê, quando sai do berço, perde o dom porque cai numa família que restringe esse dom, que não alimenta esse dom. Eu acho que todo mundo tem algum dom artístico em si. Porque se ele nasceu e ele respira, ele tem alguma divindade. E se ele tiver alguma divindade, certamente ele terá arte. Porque arte de Deus, para mim, é uma coisa só. Então, o que acontece é que as famílias, quando tiram o bebê do berçário que levam para casa, começam já a doutrinar ele a ser um homem de bem. Um homem vencedor. E quase sempre a arte não combina muito com esse perfil. Então, ele é treinado para não ser artista. A não ser quando esse dom é tão forte e ele é tão determinado, que ele rompe todas essas barreiras e vira artista. Eu acho que todo mundo pode ser artista, não só dançarino. Talvez o dom não seja dançar, talvez o dom seja pintar, seja cantar, seja escrever, seja fazer escultura. Mas eu acho que o homem precisa alimentar a sua alma. E eu acho que a alma está ligada à arte. O corpo está ligado à sobrevivência, às coisas da matéria. Eu acho que todo mundo pode. A diferença é que uns querem, uns não querem. Uns querem muito e outros não podem querer. É só isso. Jaime, o corpo das mulheres que praticam dança de salão, balé, dança contemporânea, fica um corpo feminino, delicado. O que você acha dessa febre de musculação, onde as mulheres estão perdendo essa feminilidade, estão, às vezes, ficando com um corpo parecido com o de homem, muito musculoso? Eu acho que as mulheres, elas não estão só perdendo nas academias de musculação, não. Eu acho que elas estão perdendo no mercado de trabalho também. Porque elas entram no mercado de trabalho, a luta é tão grande, que elas não têm tempo de passar um batonto, entende isso? E elas, eu acho que a dança traz para a mulher a coisa do feminino. Ela precisa ganhar o mercado de trabalho, ela precisa mostrar que é inteligente, que é forte, ela tem que sair daquela condição submissa que foi dada a ela, pelo próprio homem no início das coisas. Mas ela não precisa deixar de ser mulher para conseguir isso. Então ela pode continuar sendo mulher. Eu teria uma vontade de ser mulher, porque eu adoro fazer assim. Acho lindo a mulher que consegue usar as mãos e passa batom e fala, ô meu amor, tudo bom, como vai? Acho lindo. Não posso fazer isso, não, vou dizer que eu sou viado. Mas a mulher podia e não faz. Então ela se masculinizou, sim. A dança de salão traz, principalmente a dança de salão, traz um pouco, a dança do ventre traz muito esse resgate também. Agora que está na moda e tal, de repente as mulheres vão entender isso. E quanto a músculo, o músculo envelhece, o músculo cai, o músculo não é força, o músculo é só massa muscular mesmo, é matéria. A força não está no espírito da pessoa, isso não é demagogia, não é nada. Eu vejo um montão de homens musculosos pra caramba que não sabem tocar numa mulher. Não sabem tocar. Pra que tanta força se só precisar saber tocar? Então eles ficam se esmurrando um ao outro e infelizes no casamento, dá tudo errado na vida do cara. Então eu não entendo que caminho eles estão buscando, entendeu? Acho que há um equívoco entre ser bonito e ser interessante. Eu acho muito mais interessante ser interessante. E pra ser interessante tem que ser interessado. Não só nas coisas da carne, mas também nas coisas do espírito. O meu trabalho é muito voltado pra isso. Eu fui mulher, sabe? Eu tenho certeza disso. Em alguma época da minha vida eu fui mulher em outras encarnações. Porque a minha vida, que eu espero que não se restringe só a 39 anos que eu tenho. Eu pretendo que a minha vida seja muito mais do que isso. Então se eu já fui mulher em alguma encarnação passada, eu te garanto que eu fui feminina pra caramba. Me chamaram pra fazer musculação, mas era só pra levantar um pouquinho, levantar um pouquinho ali. Nada de perder a perna cruzada, o jogo do ombro e tal. O jogo sensual, entendeu? Da mulher. Já, mas a gente agora vai dar uma paradinha de novo pra um outro intervalo. E o Vida Vivida volta daqui a pouquinho com o último bloco. O Vida Vivida O Vida Vivida está de volta com o professor, coreógrafo e dançarino Jaime Arocha. Jaime, agora o Kiko vai fazer uma pergunta pra você. Oi, Jaime. É o seguinte, você vem de Pernambuco e eu imagino que quando você chegou aqui no Rio deve ter tido algum, não discriminação, mas assim, o fato de porque aqui se dança muito bem gafieira e tal. Pelo menos se acredita nisso. E a gente tem o carinho de Jesus aqui e deve ter tido comparações inevitáveis entre você e ele. Como é que é essa diferença de estados, assim, de cultural? No começo ou agora? É, no começo e agora? Assim, como é que é isso? Bom, no começo ninguém acreditava que eu fosse chegar a lugar nenhum, né? Porque eu era baixinho, ainda sou. Não inventaram remédio pra crescer ainda. E eu era muito desajeitado, amigo. Você não tem ideia de como eu era. Eu era desajeitado, eu era muito mais magro do que sou hoje, meus ossos estavam todos fora do lugar. Eu era uma pessoa absolutamente desenganada por qualquer médico dançante, entende? Qualquer pessoa que dizia, esse cara não vai dançar nunca. E o Carlinhos já era, por exemplo, naquela ocasião, um dançarino que não era o famoso que é hoje, mas era um dos caras mais admirados no baile. E eu olhava ele dançando e dizia, gente, que maravilha, um dia ainda quero dançar assim. Mas eu sentia que todos me olhavam meio assim, são sonhadores, é mais um que vai fazer umas aulinhas aí e vai ficar ali, mas o cara. Mas eu era muito ambicioso, ainda sou. E aí falei assim, ah, eu tenho que aprender esse negócio, mas peraí, o meu instrumento tá errado. Não adianta essa alma dançante com o corpo atrofiado que eu tenho. Aí eu comecei a trabalhar o meu corpo, como Alexander, um cara que criou uma técnica devido a querer ser cantor. Eu fiz o caminho exatamente igual o dele, só que eu usei pra dançar. Então eu descobri, hoje eu dou uma aula de postura e equilíbrio, correção postural, toda baseada nessa técnica que eu usei pra mim mesmo de melhorar o meu próprio corpo. E todos os livros que eu leio correspondem às minhas teorias. Quer dizer, eu não li os livros, mas correspondem pelo bom senso e da inteligência corporal que eu tenho. Ser pernambucano não me atrapalhou em nada, ao contrário, me ajudou muito. Porque, como pernambucano, eu tenho uma profundidade nas coisas que eu penso. Eu acho que as cidades têm culturas diferentes. E existem cidades que têm uma certa superficialidade no trato das coisas. E tem cidades que têm mais uma certa profundidade. Nós, nordestinos, devido à seca, devido a saber alguns problemas que a gente não enfrenta por aqui, a gente sabe o que é uma poesia, sabe? A gente sabe o que é uma certa profundidade. A gente fala mais profundamente das coisas. A gente tem dor de corno mais clara, mais nítida, mais explícita. A gente canta as letras das músicas. A gente é brega, tu entende? Então, eu acho que isso ajuda muito a se tornar um artista. Tanto é que em Pernambuco, a gente tem um pontão de gente que vem pra cá e desponta de uma maneira diferente. Desponta de uma maneira a compor. Às vezes, não está nem na frente da câmera, mas está trabalhando atrás. O Guilherme Arraes, tem uma série de gente, Antônio Nobre, que faz coisas assim de uma sensibilidade diferenciada, justamente por ter nascido naquele cantão de terra lá dentro. E, em relação aos dançarinos, era só o sotaque, de vez em quando eles me sacaneavam. Mas eu também tinha os meus modos de contrapor, entendeu? Hoje eu sou um cara respeitado, não pelo que eu consegui junto à mídia ou tal, mas pelos 17 mil pessoas que passaram pela minha mão, pelos 200 e poucos professores que eu formei, que hoje têm suas escolas. Então, a minha conquista foi uma conquista lenta. Mas eu acho que o preconceito, ele existe se a vítima do preconceito levar muito em consideração isso. Se a vítima do preconceito também não se sentir inferior, porque tem gente que adora dizer assim, ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, então eu não vou conseguir, sabe? Não, eu acho que o preconceito só tem uma forma de lidar com ele. É ser um fator motivador pra você mostrar do que você é capaz. O Bruno, então, agora vai fazer a última perguntinha, porque o nosso tempo é super curto. Vai lá, Bruno. Jaime, eu queria saber se você desse uma pincelada pra gente sobre os estilos. Eu faço dança de rua, e em dança de rua a gente tem uma série de caminhos que pode seguir, dentro mesmo da própria modalidade. Eu queria saber, na dança de salão, se você desse uma pincelada rápida pra gente terminar, poder saber como é que é um pouquinho de cada estilo. O que você mais usa, então? É, você tem vários ritmos, né? Tem uma variedade enorme de ritmos. No Rio de Janeiro a gente usa muito samba, bolero, swing, tango, salsa, lambada, que agora é zuc, mudou o nome. Tem um pouco de forró, mas que é uma moda. Como é que é lambada agora é zuc? É, mudou o nome, porque tem que ficar mais globalizado, entende? Lambada tá um nome queimado no mercado, então eles trocaram. Agora é zuc. Bonito, né? Entendi. Zuc. O cara fica, o que é zuc? Aí é uma chance que você tem de vender o peixe. Então tem, mas eu acho que o grande barato da dança de salão não é você seguir exatamente nenhum estilo desse, ou querer todos, ou não querer nenhum e tal. É você ser uma pessoa dançante, sacou? Então, a dança de rua é super legal, ela só tem o inconveniente. Ela nunca é a dois, e o cara nunca pega a mulher pra dançar com ela. Entendeu? Se pudesse da rua fazer isso, seria maravilhoso. Eu acho que enquanto você dança sozinho, pra você dançar bem junto, tem que dançar bem sozinho. Não adianta querer você dançar bem junto, você não sabe dançar sozinho. Você tem que saber dançar sozinho. Então eu dou valor à dança, qualquer dança que seja uma expressão de dança. Mas eu acho que, assim como o balé clássico tem os padedês, o balé contemporâneo tem os padedês, o balé afro, até de vez em quando você faz umas coisas, a dança de rua podia ser mais voltada pra coisa do, sabe, do par. De vez em quando, aquele garotão, vai, tchau, pegar a menininha e dizer assim, então vem cá, agora vamos lá. Eu acho que podia dar uma misturada no negócio, entendeu? Acho assim, que as danças de salão todas, juntas, fazem você ser uma pessoa dançante. Até pra dançar, dança de rua. O meu sonho era que não houvesse diferença entre dança, que não fosse um supermercado cheio de prateleira. Aqui é street dance, aqui não sei o quê. Fosse tudo uma coisa só. E o cara do street dance fizesse dança de salão, e o cara do dança de salão fizesse street dance. Nas academias de dança de salão tem street dance, mas você nunca vai ver numa academia de street dance o cara parar pra dançar um bolero. Eu acho isso o preconceito igual, entendeu? Jaime, além de você ser um super dançarino, você é muito simpático. Obrigada, é um amor. Obrigada mesmo por ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Pena que acabou, porque com essa plateia aí eu ficava... Pois é. Falou que não ia falar nada, agora tá ótimo. E a vocês, eu espero que tenham gostado. E um dia desse eu volto aí, quando for convidado de novo, pra gente continuar esse papo maravilhoso, porque dança é igual religião e política. A gente conversa a noite inteira, sempre. E quero agradecer também a vocês, aos alunos dos cursos de comunicação social e dança do Centro Universitário da Cidade. E você que gosta do nosso programa, assiste a gente, manda um e-mail pra gente, tá aqui na telinha, ó. tvuniversidade.edu Até o próximo programa Vida Vivida. Vida 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 Vida